Felipe Reis Vai rodando a bola a equipe do Dracena 0 a 0 até agora Pintou o chute, olha o repote Gol Do Dracena Abre o placar o time da casa Vitinho Espeto no rebote Só empurrou para o fundo do gol O oportunista Vitinho Uma defesaça Henrique trouxe para o pé direito Bala rolada Samurai Gol Do Corinthians Jackson Samurai O artilheiro do timão na Liga Nacional de Futsal Solto A bomba Bola rolada pelo Henrique Todos os seus jogos até agora foi o Magnus Olha a chegada do Corinthians Está sem goleiro Gol Do Corinthians Davies Davies Tocando de cabeça Estava sem goleiro Veloso estava aberto aqui Samurai foi bem demais na assistência Cruzou essa bola na cabeça do Davies O Corinthians vira o jogo em Dracena Davies Dois para o Corinthians Um para o Dracena E marcando a gente também no Instagram Muito obrigado Pintou o chute Gol Do Dracena Gol de empate da equipe do interior paulista Bola lançada lá na frente Ligação direta para o Tatinho Ele bateu cruzado E empatou o jogo Dois para o Dracena Dois para o Corinthians Tatinho Tudo igual no placar Quem chega é o Corinthians Nada de falta Abertura na direita Tatinho Gol Do Dracena Dele, 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 dele Tatinho Você é o cara Tatinho Você vira o jogo para a equipe do Dracena O Dracena perdia por 2x1 Tatinho empatou E Tatinho virou Três para o Dracena Dois para o Corinthians De novo Tatinho